Este advogado mostra o ESSAG, o Sistema Eletrônico da Justiça de Mato Grosso do Sul, onde os processos são registrados na internet. Afirma que dos cinco dias comerciais da semana, em pelo menos dois, o programa apresenta problemas. Hoje, por exemplo, comecinho de semana é uma data bem propícia para quedas dos trabalhos online. É um dia que todos voltam a acessar o sistema, questões dos nossos processos digitais, nossos processos novos, todos são digitais, os antigos estão sendo digitalizados. A gente depende 100% desse sistema. E o que acontece? O sistema parece que não tem aguentado essa sobrecarga de serviço e ele fica falho. Ele explica que para cada situação no direito existe um prazo. Recursos como agravo, 10 dias, ou apelação, 15 dias, por exemplo. Mas exatamente no meio dos trabalhos o sistema cai. Além de começar o processo tudo de novo, corre o risco de perder o prazo perante a Justiça. Se hoje esse sistema está indisponível, se ele está falho, e eu preciso praticar esse ato processual hoje, eu não posso esperar até amanhã, porque amanhã o meu cliente estará perdido o prazo. Nesses processos digitais, nós não podemos imprimir uma petição e levar ao fórum. Se ele é digital, a gente só pode fazer o protocolo por meio eletrônico. O programa Essage foi implantado há aproximadamente dois anos e meio no Estado. O presidente da OAB conta que funcionários da própria OAB-MS auxiliam o Tribunal de Justiça na busca por soluções dos problemas apresentados. Para ele, hoje, a maior complicação é a falta de estabilidade no sistema usado pelo Poder Judiciário em nosso Estado. Por exemplo, o advogado está no seu escritório fazendo uma petição e vai enviar para o processo digital, processo eletrônico. Quando ele está enviando, o que acontece em algumas situações é que o sistema cai. E aí ele tem que fazer novamente todo o procedimento que ele já tinha iniciado. Às vezes se leva de uma a duas horas só para mandar uma petição. Então essa estabilidade é que tem que acabar. De acordo com o doutor Júlio, logo após a implantação, o sistema chegou a cair até 14 vezes numa única semana. E que hoje isso acontece umas cinco ou seis vezes. Na próxima quinta-feira, ele lembra ainda que será realizada uma caminhada pela Justiça. A cobrança por melhorias no Essage também será uma das indicações. Mas haverá ainda outras exigências. Morosidade do Poder Judiciário, fim da pistolagem no Mato Grosso do Sul, o retorno do horário expediente para um horário integral, contra o fechamento das comarcas.